O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, propôs que as Forças Armadas tenham a garantia de um orçamento correspondente a 2% do orçamento geral da União. Segundo ele, será a forma de ter garantidos os recursos necessários à continuidade de projetos estratégicos. Nenhum setor do governo deve ter garantia alguma de recursos, nem mesmo educação e saúde. Orçamentos públicos devem decorrer de decisões políticas, mesmo depois de muita briga. Verbas carimbadas são pura acomodação, não são garantia de bom uso dos recursos. Até a próxima!